Rapaziada, eu não acredito cara, eu abri o jogo, a primeira caixa que eu abri de hoje no sábado, veio o poder estrela do Carlinho Então quem quiser ter a mesma sorte que eu tive, já deixa o like agora que você vai conseguir coisas incríveis Cara, o Clashou na parada, o meu nome é Lucas e galera, sem mais enrolação, a gente tá aqui, o Zonta tá aqui do meu lado Vocês viram a mão dele cara, olha essa mão aí ó, tá fazendo sinal do Ronaldinho, famoso Vamos lá Zonta, a gente tá aqui agora com o poder estrela do Carlinho, o poder oculto dele E a gente vai jogar essa Duna, tu tem que trocar Zonta, tu é o líder da sala, Duna Movediça em dupla E cara, não sei se com o Rico vai ser tão bom, a gente tá analisando, o próximo vídeo vai ser mostrando a dupla aí pra vocês Melhor dupla pra se jogar com o Carlinho, vamos de ricochete Carlinho velho, será que isso vai dar bom? Será que isso vai dar bom? Vamos jogar uma pra ver qual é que é Ó, vamos pegar essa primeira caixa, muito rapidão Galera, volta muito mais rápido, eu pelo menos notei o poder oculto do Carlinho é jogar a picareta mais rápido e ela voltar mais rápido Eu achei muito mais rápido, serião Cara, tá muito mais rápido, antes me dava uma agonia Ó, tem duas caixas aqui Zonta, chega mais, chega mais Vamos pegar essas caixas aqui antes que venha, ó Talvez venha uma dupla ali disputar com a gente Mano, deixa eu tentar pegar sozinho, só pra ver a velocidade que vai pegar isso aqui Que isso, mano Que roubado, velho Tá roubado Tá roubado Peguei muito rápido essas caixas Quando a caixa tá grudada na parede, a picareta volta muito rápido e dá pra atirar muito rápido Vocês tem que aprender a usar aí E eu também, o rebote de parede Que é muito bom Ó, o Mortis ali, ó Ai, ô, Mortisinho Inteligente, mulher Ah, mano, não sei se a gente vai matar não Vai, 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 vai Tá arrancando demais Ah, não, mano, o Mortis puxou o robô pra ele Espertalhão Pera lá Ô, Zonta Ai Agora ferrou Ah, vou morrer, moleque Boa, boa, boa Tá tudo certo Tudo sob controle E tem esse Mortis aqui que tá me dando nos nervos, mano Vamos pegar esse mulher Boa, boa Cara, se tu tivesse o poder oculto aí Mano, mas esse Mortis tá dando um molezinho pesado, mano Do brabo Ó, vou puxar aqui, ó Boa, Zonta Boa, tá jogando fino Deixa que os caras matam, mano Deixa que os caras matam Será que tem... Ah Boa Nossa, mano Duas Matei ali a Jessie O parceiro dela tá forçando na gente Nice Nice Ô, caramba Dei um olé ali naquele Spike Muito nice E caramba, velho Esse... Vai... Meu Deus, mano Agora eu vou... Invoquei a... Ai, não Bah Não, mas tá valendo, mano Segundo lugar Os caras estavam com muitos power-ups Quatro troféus Bora lá Vamos lá, rapaziada Mais uma parte... Mano, a gente nasceu num lugar muito ruim, velho Nossa, muito ruim mesmo Vou pegar essa caixa aqui Será que já estão indo disputar essa daí? Já tem dois aqui, ó Um Frank e um Mortis Um Frank e um Mortis, rapaziada Um Frank e um Mortis aqui em cima Vamos cercar esse Frank, mano Nossa, ele ainda... Ele foi muito moleque Olha ele... Ah, já era pra ele, mano Boa Boa Eu acho que o Mortis tá aqui nesse mato Não, já tá lá na frente Perfeito Vamos pegar aquela caixa ali O Mortis não vai conseguir pegar Se ele tentar pegar ali, morre Vamos lá Vamos focar nas caixas agora Nossa, dei um tapa na Piper Boa! Caraca, jogada linda Ultou na Piper Que não deu nem chance pra ela E agora tá com umas minas aqui Que moleque Mano Vamos fazer uma zoeira aqui, Zonta Se eu pegar, velho E ligar o poder da Beyblade Eu saio corrido por cima das minas, mano Será? Vamos pegar esse cara Já era pra ele Muito nice Caramba, hein? Vamos sair daqui Eu vou girar lá Cerca eles, Zonta Cerca ele, mano Valeu a pena, pô Olha aí Olha aí Ah, mano Sai, sai, sai Boa, boa Robôzão bugado Empurramos pra eles Perfeito Mano, quatro equipes ainda Cuidado, Zonta Tá cheio de gente aqui Que ele é uma Nossa senhora, mano Deve ter gente por aqui, velho Tem quatro equipes vivas E a gente não encontra ninguém Estão tudo lá embaixo Estão tudo lá embaixo É isso aí Mano, essa Piper tá insana, mano Que insanidade Vai nascer outro Vai nascer outro Corre pra esse canto aqui Corre pra esse canto aqui, Zonta Pra cá, pra cá, pra cá Boa Robôzão tá neles Três equipes restantes Mano, a gente vai ter que ir Os outros serem escondidos Os outros serem escondidos Tô ligado Agora tô atacando Perfeito Ai, coisa linda Vamos pegar ela Pega ela que ela atrapalha muito Coisa linda Combate, velho Combate Pera aí Ah, vai nascer o amigo dele, mano Boa Caraca Linda, linda Com o Robôzão seguindo ainda Primeiro lugar Perfeito Bora, rapaziada Vamos testar aqui O poder oculto do Carlinho Tá roubado, hein Vamos lá, Zonta Quebrar esse aqui O mais rápido possível, moleque Nice Perfeito Ixi Zonta tá com um lagzinho Mano, ali no meio Tá rolando uma treta Meu Deus, mano Uma treta pesada, like Tá louco Cara girando Ele no círculo de cura Tiraço Que eu acabei de dar aqui Meu Deus, mano Nossa Cuidado aí, Zonta Dois tapas Ele te leva, mano Olha lá Nossa senhora Mas Tá, tá Tá pelãozinho, mano Boa, Zonta Boa Força nele aí Força nele aí Cuidado, like Ai Zonta Ferrou, mano Agora a gente tá meio Errado, eu diria Tá Tá todo mundo tentando Ruxar aqui em mim Olha aí, cara Louco, mano Vou ruxar nele Mata, 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 mata Boa Boa, moleque Nossa, foi bom demais, mano Nossa, gente Sai daqui, Lucão Sai daqui Perfeito Nossa, jogou muito, Zonta Jogou muito agora Desviei O poder do Carlinho Pra fugir é muito bom Talvez melhor até Do que pra atacar Deixa eu ver aqui Essa partida tá muito doida, mano Meu Deus Boa, boa, boa Caraca Quase que levei o Dyna Ai, mano Foi por muito pouco Boa Mataram aquele Dyna A gente só precisa se curar, Zonta Se a gente se curar A gente leva essa partida Nossa Mas tá com 10 Ixi Ali já não dá mais Tenta não ser atingido por isso Vamos vir pra esse lado aqui, ó Tá mais suave Mano Combate Calma lá Calma lá, Zonta Ah, já era Mas foi muito top Essa partida Bom, vamos lá, rapaziada Deixa eu colocar mais microfone aqui Vamos lá que a gente vai jogar agora Com a Jessie E com o Carlinhos Carlinhos Boladão Mano, agora Tomei um cafezão aqui Tô insano nessa parada, velho Nossa, esse maluco do Spike aqui Tá brincando com quem, mano? Já vamos pegar eles, Zonta Vamos pegar eles, vamos pegar eles Olha lá Boa, moleque Boa Nossa, vamos pegar esse cara, velho Já vai cercando ele aí Que a gente vai pegar ele Não tem jeito pra ele não, moleque Olha lá Ai, ainda dei dois hits Dois mil de dano Perfeito Pegar aqui meu ult Oh, caramba, mano Tamo jogando o fino do fino Mano Eu vou ruxar Eu vou ruxar Beyblade Poder da Beyblade Matadora Ai, mano Ai, caramba Bem na hora que eu morri, velho Nossa, mas tu tá com muita Boa, Zonta Boa Force aí, moleque Boa Boa demais Caramba Maldita Ah, mano Nossa, mito Mitou, mano Mitou demais Que partida genial, velho Vamos lá Vamos pegar aqui Nossa, mano Oh, Zonta Que isso, moleque Que zoeira Rapaziada Isso aqui tá muito louco, mano Cuidado aí, Zonta Cuidado aí Vem pro cima Ah, mano Que cara cagão Nossa, quase Olha lá Ai Malandrão, mano Ah, mano Eu tenho que sair daqui O quanto antes O quanto antes Lucão, seu maluco Olha ali Que tiro, mano Ô, maluco Boa, Zonta Tu nasceu Cara, eu acho que essa partida é nossa, velho Pera aí Mano Lá, ó Ai, quase Velho Será que rende eu girar pra ir em cima desse Brock, Zonta Vou girar, vou girar, vou girar Peguei ele, peguei ele Beleza No estilo Beyblade Invoquei a Fera B Vamos lá Carlinhos Olha lá que tiro Haha Salve, seu moleque Mano Essa partida foi Foi monstro Vamos lá, rapaziada Mais uma partidinha aqui Pra gente mostrar Mostrar jogo Mano Essa última partida foi muito doida Pera aí Vamos lá Vamos pegar rápido isso aqui Perfeito Cara Esse círculo de cura Eu odeio isso, Zonta Odeio muito isso aqui, cara Pera aí Aquele Dyna Mano, eu vou ficar aqui, ó Incomodando esse Hum Nossa, velho Dyna e Barley Ô coisinha mais do chata E olha isso aqui Uma dupla Nossa Caramba Meu Deus, velho Vai ultar na gente Nossa, gastou o ult Esse cara não sabe O Barley pegou ele E agora o Leon tá pegando o Barley Mano, isso aqui tá Boa, mata Boa, Zonta Nossa, mano Perfeito Será que tem alguém aqui? Não, não tem ninguém Mano, vamos lá Eu tenho que carregar o ult do Carlinho Carlinho matador Que isso, velho Pensei que era do mesmo time Caramba, mano Tá acabando muito rápido Essa zoeira Olha ali Dei dois tapas naquele Naquele Brock Os caras tão jogando a ult Quase levei aquele Barley Coisa linda demais Cara, essa tua torreta Vai nos ajudar muito Ô, o Carlinho tá roubado Ô, Zonta Corre aqui pra cima Corre aqui pra cima Que esses moleque vão morrer Ah, não vão não, mano Não vão não Não vão não Não vão mais De lá Mais dois tapas Naquele moleque ali Hum, Zontinha Zontinha É, vou Beleza Vou deixar ele se matar Eu vou sair girando Que nem uma Beyblade ali No meio desses loucos, mano Esperar tu nascer aqui Que vai ajudar muito Caraca Estrategia, galera Estrategia Ó, combate Combate Hum Não, não, não Não vou lutar não, mano Temos que tirar mais dano Pra lutar em cima de uma Shelly Desse nível Dois círculos de cura Fica no círculo de cura, Zonta Cara, eu já vi uns malucos Ficando Quando tu apanha Nasce círculo de cura em ti Com mais probabilidade Beleza Trolei ali, ó Ah, moleque Mas não tinha jeito, mano Dezoito Barrebs Muito apelão Bom, rapaziada Se vocês curtiram o vídeo Estoura o like aí embaixo Que vai dar uma força Muito grande E claro Se inscreve no canal Que a gente tá chegando A 2 milhões de inscritos E falta muito pouco E aí, sem um abraço Pra todos vocês Falou E aí, sem um abraço